Apenas se quiser comer uma mandioquinha verde sem agrotóxico tem que patinar né fazer 64 anos bateu em cima da batata da orelha quase todo dia ainda deu uma cheiradinha na velha erva, saúde, trabalhar no sítio é bom que você que produz o seu alimento é erva tóxica por isso a gente tem saúde né é porque tem um lugar que caiu o feijão tá bonito, tem lá o feijão que coisa mais linda, o feijão tá bonito hein aqui ó, o feijão tá bonito feijão é uma coisa mais linda feijão aqui é a minha prós, vê meu que bonito tudo que tem nós tem plantado, sem agrotóxico vê lá o bananeiral vê o canavial aí que coisa mais linda banana produzindo mandioca a mandioca é mais velha né é porque é o seguinte a gente não pode só pegar mandioca e plantar e espera acabar primeiro tem que continuar plantando né aqui ó ei que bubom arrumado hein durinho rapaz por isso que a bunda mulher é dura por isso que a bunda mulher é dura é dura é dura